Olá, tudo bem com você? Está começando a partir de agora a sua vitrine de imóveis daqui de Maringá e de toda a nossa região. Bom, eu te peço licença para apresentar as melhores oportunidades em imóveis aqui de Maringá e também da nossa região em vendas e locações. Então fique ligadinho, Bande Imóveis no ar! E para começar muito bem o Bande Imóveis de hoje, eu separei um imóvel que eu tenho certeza que você vai gostar. Olha só, em uma ótima localização e, é claro, com o melhor preço. Olha só! À venda, essa ótima casa, localizada em uma excelente localização de Maringá, no Jardim Iguaçu. O imóvel conta com uma suíte e dois quartos. Sala de TV, integrada com a sala de jantar. Cozinha planejada. Um amplo espaço externo com churrasqueira e duas vagas de garagem, sendo uma coberta e uma descoberta. Área construída de 140 metros quadrados. E área do terreno com mais de 276 metros quadrados. O valor é de 580 mil reais. Não perca mais tempo e aproveite essa oportunidade. Agende uma visita com um dos corretores da Imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 991-010944. Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um Pedro Granado de Imóveis na TV. Hoje eu estou aqui em uma localização super legal. Marcílio Dias com a Rua Pombal. Hoje a gente está a 50 metros, pessoal. Sub-esquina do Parque do Engado, da Avenida Laguna. E aqui atrás de mim são quatro lindos terrenos onde será edificado o próximo lançamento da Construtora Futuro. E o que eu estou fazendo aqui? Chamando os amigos, alertando os nossos clientes que não conseguiram comprar nos últimos lançamentos. Você lembra do Área? Como foi a festa de lançamento onde vendeu tudo no dia? Do The Place que vendemos em seis horas? Four Season Aqualina vendeu na semana? Os prédios da Construtora Futuro por ter esse design disruptivo, diferente, pautado na arquitetura que tem no mundo inteiro. Tem Dubai, tem Miami e você encontra aqui em Maringá somente nos prédios da Construtora Futuro. Isso mesmo, você que quer morar num edifício tão diferenciado como esse, prepare-se. Esse projeto, gente, ele está melhor que os outros. Ele conseguiu estar melhor que os últimos projetos, você sempre vai se ir aprimorando. E são apartamentos muito bem pensados. Num edifício onde vai ter quadra de beat tênis, espaço gourmet com piscina privativa, uma academia futurística, essa é uma novidade futurística, e muitas outras coisas mais. Esse apartamento aqui, você vai poder pagar mês a mês, e no final, ter o padrão de acabamento da Construtora Futuro. Então, olha, você que tem interesse, meio quarteirão aqui, poucos metros do Parque do Ingá, aqui na Marcílio Dias, passa aqui, liga pra gente, cadastre. Equipe de vendas vai botar teu nome ali em primeiro lugar pra você escolher a sua unidade. Prepare-se, hein? Novo lançamento da Construtora Futuro, já já, novidade pra você. E finalizando o programa de hoje, o meu recado é pra você, tá com o imóvel parado, quer vender, quer alugar? Ó, traga seu imóvel para a maior vitrine imobiliária de Maringá e região. Isso mesmo. O site mais acessado é o pedrogranadoimóveis.com.br. Programa Pedro Granado Imóveis na TV, tem o seu imóvel aqui anunciado. Revista Pedro Granado, em todos os melhores condomínios, com muita qualidade e informação, pra que o seu imóvel esteja visível na ponta pro cliente que vai comprar. E uma enorme carteira de clientes. Divulgação dos maiores portais e, é lógico, muito vídeo, muita criatividade, com a maior capacidade de mostrar para os compradores como, de fato, o seu imóvel merece ser mostrado. Tá bom? Traga pra gente, a gente tá precisando de muito imóvel, hein, pessoal? Pra venda e pra alocação. Até mais! E você aí, tem um imóvel para vender? Alugar? Então, anuncie aqui no Bandimóveis. Eu tenho certeza que a sua venda será um sucesso. É só ligar e conversar com a nossa produção. É muito fácil. 99989-0055 ou 991-1460-01. Lembrando que esses telefones são o ATS também. Bom, e agora, mais uma oportunidade para você. Vem novidade por aí. Em breve, a loteadora CSJ irá lançar mais um grande empreendimento. Jardim Mirante São José, bem aqui, na entrada de Porto São José. Em frente ao Porto de Areia, com lotes a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura completa. Aqui é o lugar perfeito para você morar ou para o seu lazer. As condições de pagamento, é claro que são especiais. Venha ser feliz aqui. 30 24 0 2 8 3 ou 9 9 9 10 12 8 3. A nossa equipe está aqui na Construtora Cidade Verde, onde também funciona a imobiliária Casa da Locação. Ao meu lado está a Maria Lúcia e a Poliana. Mas agora, eu vou conversar com a Maria Lúcia. Ela vai falar para a gente das novidades sobre a locação. Sim, Thaisa. Nós temos várias novidades aqui na imobiliária Casa da Locação. Então, você que tem a necessidade de locar um imóvel, venha até a imobiliária. Você terá o melhor atendimento, um atendimento especializado, uma equipe treinada. E você não vai sair sem o seu imóvel. É isso aí. E você também, que é proprietário, também pode trazer o seu imóvel aqui, né, Poliana? Isso mesmo, Thaisa. Você que tem seu imóvel residencial, industrial, comercial, traga para nós, que a gente vai cuidar com todo amor e carinho. Está vendo só? Então, não perca tempo e vem para cá. Agora você pode vender seus móveis seminovos. Conheça o DecorSale.com.br O DecorSale é um marketplace, shopping virtual, especializado na venda de móveis e objetos de decoração de alto padrão, novos e seminovos. No DecorSale.com.br, você compra e vende com segurança, encontra com facilidade itens selecionados, de diversas marcas e de qualidade, para qualquer ambiente. Se você tem um imóvel ou um artigo de decoração seminovos e deseja vender, no DecorSale.com.br é muito simples. Basta tirar fotos do móvel de vários ângulos. Crie sua conta DecorSale.com.br e cadastre seu produto. Aguarde a nossa avaliação e, sendo aprovado, seu produto estará pronto para ser anunciado. É fácil. O vendedor não se preocupa com a entrega e ainda recebe o valor da venda menos comissão DecorSale. Não perca tempo. Selecione seus móveis de alto padrão e venda agora mesmo. DecorSale.com.br, facilidade em vender e decorar em um único lugar. Você também pode assistir o Bande Móveis nas nossas redes sociais, no YouTube ou no Face. Você também pode seguir a gente no Instagram, arroba Bande Maringá. Bom, e agora é claro que eu tenho mais oportunidades para você. Imóvel comercial para locação. Localizado em Ponto Estratégico de Maringá, na Avenida Cacogaua. No térreo, o local possui uma sala ampla. Cozinha e banheiro. Na parte de cima, são mais duas salas. O imóvel conta com 198 metros quadrados de área total. O valor da locação é de R$ 2.500. Não perca tempo e venha abrir o seu negócio aqui. Agende uma visita com a equipe da Imobiliária Sandri e venha conhecer. 3224-5632 ou 9-9101-09-06. A Cidade Verde é uma das maiores construtoras de Maringá, que atua no ramo da construção civil desde 1982. Também atua na área de locação, através da Imobiliária Casa da Locação. E olha só que ótima oportunidade que a Casa da Locação tem para você e sua família. Esse lindo apartamento, localizado na área central de Maringá e todo o mobiliado. Na Avenida Horácio Ricanelo, no sexto andar do edifício Torre Gêmea. Possui três suítes. Sala de jantar, integrada com a sala de TV. Ampla sacada com churrasqueira. Cozinha planejada e duas vagas de garagem. O edifício possui uma ótima área de lazer. Não perca tempo e agende uma visita com a equipe da Casa da Locação. 3366-0909 ou 98453-1096. Agora eu tenho um recadinho especial aqui no Band Móveis para você. Olha só, você está com vazamento na sua casa, no seu estabelecimento comercial, no seu prédio? O localizador resolve tudo para você. Nós contamos com equipamentos hoje de ponta, nós temos um maquinário importado dos Estados Unidos. E nossas localizações são exatas. Então, se você que está com problema de vazamento, nós fazemos a localização exata sem quebrar, sem nenhum transtorno para o nosso cliente. Então, você com infiltração, vazamento, consumo de água alterado, chame o localizador que nós vamos estar dispostos a atender vocês. Tem muitos pepinos aí, muitos problemas graves de vazamento que hoje as pessoas não têm solução. E hoje, a localizador traz uma solução aí no mercado inovadora. Nós somos a primeira empresa especializada só em vazamento no Brasil. Leandro, o telefone de contato? O nosso WhatsApp é o 44, né? Maringá. É o 997-7412-89. E o fixo é o 3031-5544. O meu recadinho agora aqui no Bande Móveis é para você que quer abrir um negócio. Olha só, a imobiliária Sandri está com uma excelente oportunidade para você. Salas comerciais para locação aqui na área central de Porto Rico. Novas, com pé direito alto, fachada em blidex e banheiro privativo. Tem salas com 57 metros quadrados de área útil e salas com 110 metros quadrados. O local também conta com apartamentos flats em construção, com quarto, sala, cozinha, banheiro e sacada com churrasqueira. O valor é especial. Não perca essa oportunidade. Venha montar o seu negócio em Porto Rico. E olha só a novidade. A imobiliária Sandri está com uma filial aqui. Para saber mais, é só falar com a equipe da imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 9-9101-0906. E aí, gostaram do Ban de Móveis de hoje? Muito bom, não é mesmo? Mas é claro que amanhã eu volto com mais oportunidades para você e sua família. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Obrigado.